Sonhamos tanto, criamos tanto Pra sermos tu e eu, e o nosso canto Nós vemos estrelas, nós vemos mar Que se junta num só pra criarem o nosso lugar E se quiseres falar comigo, estou aqui à tua porta E se pra ti fizer sentido, pra mim o resto não importa Porque a noite é tão dura, a noite é tão escura Mas a nossa alma é tão pura, fazes dela luz e tudo muda Porque estás aqui Porque estás aqui E o amor levou e trouxe o melhor de mim Porque estás aqui Porque estás aqui E o amor levou e trouxe o melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim Agradeço a vida e prometo que vou estar sempre aqui Porque o teu sorriso é o motivo pra me fazer sorrir E se quiseres falar comigo, estou aqui à tua porta E se pra ti fizer sentido, pra mim o resto não importa Porque a noite é tão dura, a noite é tão escura Mas a nossa alma é tão pura Fazes dela luz e tudo muda Porque estás aqui Porque estás aqui Porque estás aqui E o amor levou e trouxe o melhor de mim E o amor levou e trouxe o melhor de mim A noite é de me Amém.